Então, quem são as sete magníficas e vale a pena continuar tendo uma exposição a elas fora índice? Porque tem muita gente que comprou elas na conta, assim, falando, não quero ETF, eu quero comprar essas porque essas puxaram índice. O que vocês acham? Engraça, vocês apontaram para mim, eu sou uma pessoa que não vou dar uma resposta tão boa assim, tá? Mas eu explico o porquê. Vou até citar o Breda, porque o Breda esteve no Outlares no dia 9, no podcast que a gente conversa com gestores de recursos, e ele falou sobre a precificação de ações de crescimento. Sobre a dificuldade de você precificar essas ações, porque uma hora o negócio vai parar de crescer, uma hora o mercado vai passar por diversas inovações, sempre vai ter esse período. Então, eu particularmente acredito na gestão ativa justamente por isso. Levando em consideração que no ano passado, não necessariamente a gestão ativa acabou se destacando perante os ativos, tiveram algumas particularidades, mas quando a gente fala de perspectivas para a economia americana, de perspectivas de crescimento nesse corte de juros meses adiante, tem alguns fatores que precisam ser considerados. Um deles foi a injeção de liquidez que ocorreu nas economias no ano passado. Então, além da temática inteligência artificial, vale voltar ali para o mês de março, quando teve o problema no sistema bancário, o FED injetou dinheiro na economia. Nenhum banco quebrou mais. Exatamente, não teve mais problema nenhum no bancário. Mas o que teve de consequência? Inflação. A gente teve uma injeção de liquidez que acabou alavancando o preço dos ativos. Então, na minha visão, a melhor forma do investidor conseguir capturar esses nominais é através da gestão ativa. Mas para não desvirtuar a pergunta, eu vou passar aqui para vocês falarem um pouquinho das empresas de tecnologia. Eu acho que, principalmente a 5, eu tiro, o acrônimo é manga, porque falavam FANG e parece que você é um maluco falando. Então, eu inventei a manga, que é Microsoft, Apple, NVIDIA, Google e Amazon. Essas cinco, na minha opinião, elas são imbatíveis. Aí colocam a Tesla e a meta que o Zuckerberg surgiu das cinzas. Inclusive, eu voltei a admirá-lo, porque você viu o que ele está fazendo agora. Ele mora no Havaí, está construindo uma mega casa e está criando gado específico que ele alimenta o gado, com macadâmia e cerveja. Eu vi isso. 5 mil quilos de macadâmia e não sei quantos litros de cerveja e a carne fica maravilhosa. Então, ele voltou a ganhar meu respeito. Está investindo no que importa, entendeu? Mas que gado chique, hein? Gado chique. Pelo amor de Deus. É, vai virar tipo aquele presunto pata negra, né? Pata negra. Vai ser o gado do meta. O porco só come um certo tipo de alimento de amêndoa. Trufas e frutas também. O porco come amêndoa e trufa. Não tem como ser ruim. E ele está fazendo isso. E a meta realmente se reinventou. Eu não sou analista fundamentalista, mas quando você olha as linhas de balanço da meta, no começo, pós pandemia e depois quando começou os juros subissem, que ele tomou aquela porrada, tomou o negócio do metaverso, eles se reinventaram, cresceram margem. Poucos analistas que eu conheço que eu conheço, os caras falam, meu, os caras conseguiram crescer margem com essa inflação e com esses juros. Então, a SET, expurgando Meta e Tesla, porque ainda tem muitas, elas têm muita penetração. Por exemplo, hoje lá nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos há 10 anos, o que você vê mais na rua é carro da Amazon, frete próprio deles, entregando coisa o dia inteiro. Eles, inclusive, já têm mais entregas particulares deles do que FedEx e UPS, o correio americano. E eles vão se reinventando, atrás de se reinventar. E aí você fala, pô, mas a Amazon é só compra. Não, o cloud deles é forte, o advertisement deles é forte, o Amazon Prime não para de crescer, vocês estão vendo aqui no Brasil. É muito serviço e muita coisa. Então, falar que está caro é muito, muito, muito relativo. Por quê? A gente viu a Apple apanhando ontem quando deu desconto na China de 500 yuan para ganhar penetração. O mercado não gostou e ele está com uns problemas com a Suprema Corte Americana, de problema de patente, coisas assim. O papel caiu em 80 e o mundo já entra comprando, entendeu? Aí você fala, cara, a dependência que eles criaram, eu já acho que a gente está cada vez mais no defensivo. O NVIDIA, que quadruplicou de valor, ela era 80 dólares no final de 22, foi quando o governo americano proibiu ela de vender para a China, ela foi para 500 dólares. E agora ela fechou um contrato com chips especiais para a healthcare, para o setor de saúde, com inteligência artificial, que já vai vender não sei quantos milhões de chips para os principais hospitais e, você fala, laboratórios. Você fala, está surfando uma onda sozinha, como surfou as criptos, como agora surfa inteligência artificial. É, eles pegaram várias ondas. Eu lembro que lá no Viver de Henning, ele sempre falou bem de NVIDIA. E NVIDIA sempre teve caro. Sempre teve caro. Aí eu falava, pô, NVIDIA, eu não vou comprar porque é uma onda das criptos. Quando passar a fase de mineração, ela vai ter que corrigir o preço. Aí passou a mineração, veio o IA. E aí, igual um foguete, assim. Igual um foguete. Foi bizarro. Então, eu acho que para esse caso, é o que o Gui falou muito bem e que é o que a pessoa física tem que fazer. Poucas pessoas, eu gostaria muito que a gente conseguisse chegar no nível de educação financeira, como o público que a Clara entrevista constantemente, os grandes gestoras, o Freda, tudo mais, o próprio Alfredo que a gente estava falando, que tem educação financeira, que sabe fazer uma gestão um pouco mais ativa, porque minha avó sempre falava, dinheiro não aceita desaforo. E essa turma que compra e esquece, às vezes sabe que em 2022, ou você tem um estômago blindado, ou você se mata, você vai vendendo a low. Porque você não consegue ver seu patrimônio cair 18%, entendeu? Mas, essas daí, a consistência e o ritmo vai fazer muito mais a diferença do que você ficar esperando alguma coisa acontecer para entrar. Porque quem está esperando para entrar, o banco já está, a bunda está quadrada no banco, porque não deu chance nenhuma ainda. Nenhuma. Bom. Eu vou fazer um paralelo com a WEG, aqui, né? Pô, a WEG é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, é uma empresa que a gente segue acompanhando o valuation dela há bastante tempo, e ela sempre esteve cara. Porém, ela sempre surpreendeu com novos projetos, novas linhas de receita, crescendo receita onde a gente acreditou que não dava, né? E tudo mais. Pô, então vocês investiram muito mal? Não. A gente conseguiu aproveitar oportunidades em outras empresas, em outras ações, em que a gente encontrou, na nossa visão, uma margem de segurança muito maior. No caso das empresas de tecnologia, para a gente nos Estados Unidos, é algo parecido. A gente acredita que existam outras oportunidades, para quem quer fazer uma seleção de ativos, um stock picking, que tem uma margem de segurança maior. Isso significa que você entrar em empresas de tecnologia, você vai perder dinheiro, você está fazendo um investimento ruim? Não. Só que, na nossa visão, outras empresas de outros setores nos Estados Unidos estão com uma simetria muito mais clara do que as grandes empresas de tecnologia. De novo, elas podem continuar surpreendendo, assim como a WEG vem fazendo aqui no Brasil há vários e vários anos, né? Isso significa que quem não aproveitar essas empresas de tecnologia, pô, fez uma péssima análise? Não. Significa que ela falou, pô, vou jogar aqui onde eu me sinto mais seguro, onde eu consigo analisar melhor, onde, poxa, eu enxergo que existe uma simetria maior. Então, para as empresas de tecnologia, para a gente, é isso, né? Acho que não faz sentido se expor diretamente, porque nós enxergamos as simetrias maiores em outros setores.